Antes tudo era pra depois Alguém que levasse Goiás pro lado do bem O dia chegou O convite chegou O tempo escuro agora acabou O dia com o convite chegou O dia chegou O convite chegou A luz da esperança já raiou O convite chegou Antes tudo era pra depois Antes tudo era pra amanhã Mas ele chegou e o dia clareou Agora o futuro começou Depois da noite escuro o dia vem Depois da chuva forte o sol também Depois de tantos anos esperando por alguém Que levasse Goiás pro lado do bem O dia chegou O convite chegou O tempo escuro agora acabou Acabou O dia chegou O convite chegou A luz da esperança já raiou O dia chegou O convite chegou O tempo escuro agora acabou Acabou O dia chegou O convite chegou O convite chegou O convite chegou A luz da esperança já raiou O convite chegou O convite chegou A luz da esperança já raiou O convite chegou A luz da esperança já raiou